Seu filho está doente, estão bem na sua frente. Presta atenção nesses sinais, se isso estiver acontecendo com você, procure um médico. Apesar de muitas pessoas nem perceber, os sinais de seu filho está doente, estão bem debaixo dos seus olhos. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você gosta de cuidar da sua saúde de forma natural, você está no lugar certo. Então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações ficando no sininho. Assim você será notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Estamos sempre em busca de trazer aqui um ótimo conteúdo com muitas dicas de saúde e bem-estar. Receitas caseiras, dicas de chá e plantas medicinais, para melhorar a qualidade da sua vida, de sua família e de seus amigos. Segundo o maior órgão do corpo, o fígado é responsável por sintetizar o colesterol, desintoxicar o organismo, emulsificar gorduras, armazenar algumas vitaminas, entre outras funções. Por ser tão importante, é preciso ficar de olho. Qualquer problema deve ser reinvestigado pelo médico. Os primeiros sinais e sintomas de problemas no fígado são a dor abdominal do lado direito da barriga inchada. Além desses, é fácil perceber uma cor amarelada na pele e nos olhos e urina escura, de cor amarela forte. Algumas das causas comuns dos problemas do fígado são o excesso de gorduras deste órgão, que ocorre principalmente em pessoas com excesso de peso ou que não praticam atividades físicas. O excesso do álcool usa abusivo de medicamentos e doenças como hepatite, cirrose, aciste, esquizpomose e hipertensão mortal. O gastroenterologista é o médico especialista mais indicado para o tratamento das doenças no fígado. Ele deve ser consultado se os sintomas persistirem, mesmo após alterações na dieta. Os principais sintomas são vômitos, dor de cabeça, coceira, tontura, cansaço, fezes amareladas e diarreia. Diante da presença desses sintomas, é importante procurar um médico para investigar a causa do problema e iniciar o tratamento adequado. O tratamento a ser feito depende de suas causas da doença, mas os casos mais leves são tratados apenas com alterações na dieta. No entanto, nas situações de maior gravidade, podem ser necessários remédios para diminuir a inflamação, o colesterol, a glicemia e outros fatores que afetam o fígado. Além disso, deve-se conversar com o médico e pedir autorização para cumprimentar o tratamento com remédios caseiros que ajudam a limpar o órgão, como o desfeito com moldo, alface ou alfazema. Em caso de problema em um fígado, recomenda-se beber pelo menos um litro e meio de água por dia e consumir alimentos de fácil digestão e com pouca gordura, como peixes, carnes brancas, frutas, legumes, sucos naturais, queijos brancos, leites e derivados desnatados. Além disso, é importante preferir preparações cozidas, assadas ou grilhadas, evitando frituras, refrigerantes, biscoitos recheados, manteiga, carne vermelha, salsicha, linguiça, bacon, chocolate e doces em geral. Também é recomendado evitar o consumo de qualquer bebida alcoólica. Se gostaram desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau.